Oi gente! Estou animada para compartilhar dicas valiosas. Se prepare para um review repleto de orientações úteis que irão guiar você na escolha perfeita. A camiseta Malve Básica Manga Longa Feminina é uma opção versátil e essencial para o guarda-roupa de qualquer mulher. Confeccionada pela renomada marca Malve, conhecida por sua qualidade e estilo, esta camiseta oferece o equilíbrio perfeito entre conforto e elegância. Com mangas longas, a peça é ideal para os dias mais frescos, proporcionando uma cobertura leve e agradável. O design básico mas atemporal permite diversas combinações de looks, seja para um visual casual do dia a dia ou para compor camadas em produções mais elaboradas. O tecido utilizado é macio ao toque e respirável, garantindo conforto durante o uso prolongado. Além disso, a modelagem é pensada para valorizar a silhueta feminina sem comprometer o conforto, sendo uma escolha ideal para diversas ocasiões. A paleta de cores disponível amplia as opções de escolha, permitindo que cada mulher encontre a tonalidade que mais se adequa ao seu estilo pessoal. A durabilidade do material e a resistência às lavagens frequentes asseguram que a camiseta mantém a sua aparência original por um longo período. A costura é bem feita, sem falhas aparentes, o que contribui para a qualidade geral da peça. A etiqueta de composição e cuidados está localizada estrategicamente, evitando incômodos durante o uso. Em suma, a camiseta mauva e básica manga longa feminina é uma escolha confiável para quem busca uma peça versátil, durável e estilosa. Seja para compor looks casuais ou para uso diário, Esta camiseta oferece o conforto e a qualidade que são características marcantes da marca Malve. Se você assistiu até o final, deixa um coraçãozinho nos comentários. Disponibilizei um link para facilitar sua navegação direta às ofertas destacadas. Não perca a chance de descobrir produtos incríveis e aproveitar promoções exclusivas. E depois me conta aqui nos comentários. Beijos! Ah, e não esquece de se inscrever no meu canal para não perder nenhum vídeo. E claro, não se esqueça de compartilhar sua opinião nos comentários. Vocês fazem toda a diferença!